Sou um pouco do mundo e um pouco de todo mundo. Eu quero educação de qualidade internacional sem sair do meu Recife. Eu posso cursar Direito, Engenharia, Gastronomia ou quem sabe Moda. Estudar um semestre lá fora sem pagar nada mais por isso e aprender inglês aqui mesmo. Eu quero apoio durante e depois do curso, ser reconhecido e viver uma experiência incrível nos Estados Unidos. Daqui pra frente eu serei FBV DeVry. Inscreva-se. Vestibular 11 de julho.